E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Pois eu não posso deixar de gravar por isso Bom, bora lá galera, hoje eu vou trazer um vídeo mostrando a última pedra Eu fiz um vídeo para quem não viu mostrando a localização das 14 pedras que tinham disponíveis no mapa Aqui no The Fallen e a última pedra eu vou mostrar aqui nesse vídeo E também vamos lá colocar as pedras no altar e ver o que acontece, beleza? Primeiro eu quero agradecer ao Altair, o Altair Play Ele me ajudou bastante com isso, velho, pois a pedra estava, vou mostrar aqui para vocês Estava exatamente ali, tá? Agora lógico que não vai aparecer porque eles arrumaram Mas eu vou mostrar um vídeo aí para vocês onde estava a pedra, tá? Antes deles arrumarem esse bug Então eu estava do lado dessa rede aqui e não tinha como pegar a não ser por um glitch, tá? Fazendo algum glitch, dava para passar para o outro lado Só que tinham dois glitches, mano, o primeiro era ultrapassar a ponte ali, velho Ficar jogando o gancho até bugar e dar a volta no mapa E o outro é através do, sei lá, eu não sei muito bem, uma paradinha de PC aí Na verdade é um teletransporte que tinha somente no PC Que fazia você passar para o outro lado, tá? Então era bem complicado de fazer Mas agora, hoje, no dia 4 de março A Techland soltou uma atualização, velho, arrumando esse bug, tá? Então a pedra que estava ali Ela agora está aqui desse outro lado, tá? Então o Altair aí me avisou, mano Que tinha saído essa atualização E na verdade saiu antes para a PC Acho que uns dois dias antes saiu para a PC Se não me engano, dia 1º E hoje, tá? Saiu para o Xbox One Então é só vocês atualizarem Quando vocês iniciarem o One Ou o PS4 vai pedir uma atualização E nessa atualização aí eles arrumaram essa pedra aqui, tá? A pedra está exatamente aqui, mano Essa sim é a 15ª pedra estranha, desconhecida Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês a localização, tá? Ó, não tem erro, velho Exatamente aqui, ó Tem essa montanha Na verdade, aqui do lado Era uma coluna de pesadelo, sabe? Se você não fez, ainda será uma coluna de pesadelos E vindo para o lado aqui, mano Exatamente aqui onde eu estou marcando Entre essas rochas aqui, tá? Bem no final do mapa vai ter essa pedra Vou até distanciar o mapa aqui, ó Para vocês verem o mapa inteiro E terem uma noção, né? Da onde está essa pedra, beleza? Então exatamente aqui Beleza? Então, velho Já peguei as 15 pedras Sem nenhuma pedra bugou Agora tem que dar certo Esse easter egg, né? Pelo que eu sei, é um easter egg Eu não cheguei a ver nada, velho Eu me contive bastante Para não pegar spoiler desse easter egg E vamos lá, mano Ver o que vai acontecer, tá? Se você não sabe como pega as outras pedras Como eu disse, são 15 pedras, velho Na verdade são 16 Só que uma pedra é... É exclusiva aí nos consoles E a outra pedra é exclusiva nos PCs, tá? Deu uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui na tela E também no vídeo que vai aparecer aí Que está na descrição E vocês vão saber como pegar as 15 pedras É bem fácil Eu deixei de um jeito bem fácil Para todos pegarem, tá? Para não ter erro nenhum Bom, agora eu vou lá para a localização Onde temos que colocar lá no altar Deixa eu marcar aqui a localização Claro, eu vou fazer um corte, tá? Pois é aqui, ó Do outro lado do mundo, mano Temos essa zona segura aqui da barragem É na zona segura de baixo Vai ter aqui no altar Então bora lá, velho Quando estiver chegando lá Eu volto Beleza, galera Cheguei aqui, mano Na localização E bora lá, velho Vamos ver se agora rola Colocar todas as pedras Aqui no altar Bom, agora tem que rolar, né, mano? Beleza Vamos lá, então, ó Colocar a próxima Beleza E agora não dá para colocar a próxima Caraca, velho Eu acho que eu vou ter que voltar No lugar dessa Onde estaria essa próxima É, pegar a próxima E colocar agora em sequência, tá? Velho Tá treto isso daqui, mano Então É Pelo que eu estou vendo aqui Temos que pegar essas pedras Aqui na sequência Como eu tinha colocado Essas Essas cinco Antes de Na verdade Antes de jogar agora, né? Eu fechei o jogo Na verdade, né? Depois de colocar essas cinco pedras Então agora Eu preciso voltar E pegar a sexta pedra Eu acho que é isso, tá? Então eu vou voltar Na localização Mano, pegar a pedra E depois eu volto aqui Mas vamos sim Completar hoje Esse vídeo Esse easter egg Beleza? Então segura aí Que eu já volto Beleza, galera Estou de volta, mano Eu acho que agora sim Eu peguei todas as pedras E galera Um conselho aí para vocês, mano Peguem todas as pedras Quando vocês forem fazer o easter egg, tá? Pois eu peguei uma cinco, seis Alguma coisa assim E depois eu fechei o jogo Pois aquela última estava bugada Então eu tive que adivinhar Qual eu não tinha ainda, tá? Então, velho Eu tive que correr atrás de várias Tive que ir em todas as localizações Para ver qual pedra estava faltando, tá? Eu não cheguei ali em todas, velho Eu fui em quase todas Mas eu acho que agora vai Vamos dar uma olhada aqui Ó, coloquei a maioria já aqui Faltam uma pedra Duas Três pedras Se eu não me engano Acho que vai faltar essa daqui ainda, hein? Eu não tenho certeza Vamos ver, velho Colocar aqui Colocar aqui É Vai faltar essa última pedra Que aí sim eu vou ter que procurar de novo, velho Para saber Qual localização que eu não fui Para pegar essa última maldita pedra, tá? Então assim que eu pegar ela Eu volto E aí sim, velho Vamos finalizar aqui com as quinze pedras São quinze? Vamos ver, ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Exatamente Essa daqui será a décima quinta pedra Então eu vou lá, mano Vou lá buscar Vou em todas as localizações que eu não fui E assim que eu pegar eu volto Beleza, galera Eu voltei, mano Eu peguei a última pedra Estava aqui na barragem, mano Eu dei muita sorte, é E bora lá, mano Finalmente Agora temos as quinze pedras E vamos colocar essa última pedra aqui E vamos ver o que acontece Bora lá, mano Eita Aconteceu nada? Não disponível durante o dia Ué Mas estamos aqui à noite Bom Não disponível durante o dia Mas estamos à noite Eu não sei O porquê Bom Vamos dormir, caraca, velho Esse easter egg aqui tá ficando Chato de fazer já, hein Velho Na moral Para fazer esses vídeos aqui Das pedras É Eu demorei umas Três, quatro horas E agora Esse daqui Eu demorei umas Cinco horas Pois eu tive que Quase que pegar Todas as pedras Novamente E conferir Todas as pedras Qual eu tinha Qual eu tinha e qual não tinha Então vamos lá dormir aqui Falou que não é possível durante o dia Mas estávamos de noite Vamos ver se agora vai, velho Vamos dormir Imagina Sumiram as pedras Eu vou ficar bolado Não disponível durante o dia Caraca Será que tem uma hora exata Para isso Vamos dormir de novo Então Eu volto Beleza, galera Eu voltei, velho Agora sim Já está disponível aqui Para usar, ó Então Eu acho que tem que ser Depois das 22 horas Ou depois das 10 horas da noite Tá? Bom Bora lá, velho Finalmente Vamos ver o que acontece Eita, mano Que doideira Eita Que luz é essa? Eu estou com medo De ir lá ver Caraca, mano Disco voador Eita Caraca Fomos abduzidos Nossa Que doideira Velho Que porra é essa? Que porra é essa? Eita Velho Fomos abduzidos Fomos abduzidos E aprendemos a criar um Uranotropic Não sei o que lá Deixa eu subir aqui Eita Sumiram nossas armas Ficamos só Com essa arma aqui Maluco Que doido Não Só falta aparecer um alienígena Agora aqui Mano Deixa eu ver se consigo Pegar meus itens aqui Os seus pertences Foram tomados Procure-os No seu estoque Velho Os alienígenas Levaram Todos os nossos Nossos produtos Nossos equipamentos Vocês lembram dessa arma No primeiro jogo Velho Tinha uma missão Lá dos alienígenas Só que Tínhamos uma arma Igual a essa Só que não tinha munição Agora sim Temos uma munição aqui Tem um pesadelo aqui Vamos testar nele O pesadelo Ué Não faz nada a arma A arma não presta Pra nada Deixa eu ver Mano A arma não funciona Velho Eu tenho duas munições Nela E a arma não funciona Nossa Vou morrer Caraca Maluco Que negócio Bizarro E estranho Velho Sei lá Eu ainda estou Meio Meio zoado Não sei o que aconteceu Estou meio bugado Ainda Velho Bom Vamos fazer o seguinte Vamos para alguma zona segura É Dormir Para testar essa arma Ah não É de dia Depois de noite Aqui velho Está foda Eu vou morrer Para esses pesadelos E vou acabar Não usando ela Acabando a munição dela Ó Vamos usar com esses zumbis Aqui Vamos ver Nossa Que que é Nossa Essa arma É poderosíssima Olha que tem pesadelos Atrás Bora para a zona segura Caraca Que arma forte Mano O zumbi Vira meio que um jato Nossa Estamos bem longe Da zona segura É Não temos Gancho Não temos UV Não temos arma Temos apenas Essa arma estranha Aqui Que eu tenho apenas Uma munição dela E eu quero testar ela Com mais calma Durante o dia Velho É Recebemos um projeto Talvez Para criar ela Ou criar munição dela Eu não tenho certeza Sei que tem pesadelos Aqui atrás de mim Véi Isso aqui fora Pesadelos Deixa eu chegar Na zona segura Mano Estamos chegando Ó Só nadar aqui Velho Caraca Que doideira Mano Porra Mano Easter egg da hora Curti muito Velho Acho que o melhor Easter egg Por enquanto Aqui do jogo Também né Velho Tinha que ser legal Pois É muito difícil Fazer esse easter egg Eu falei velho No mínimo aí Eu Gastei umas Sete horas Talvez Por aí Para fazer esse easter egg Mano Beleza Segura Vamos dormir Vamos dormir Aqui velho Bem vindo Bem vindo Nada Eu estou desesperado Cara Dorme 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 Boa mano Ai meu Deus Finalmente Vamos pegar Nossos itens Pelo menos O gancho Né Esses itens Indispensáveis Eita Dá uma travada Qual foi Nossa O jogo bugou Parou O jogo Acho que parou De funcionar Não Voltou Eita Tínhamos a lanterna No V Só que Eu não sei lá Estava tão desesperado Que nem tinha visto Bom Vamos pegar armas Aqui normais Só para Ficar de boa Só para usarmos Testarmos essa arma E ver o que acontece Tinha uma hora Que surgiu uma marcação Também na hora Que eu morri Eu consegui marcar No mapa Então vamos lá Dar uma olhada Também Ver o que O que aconteceu Ali É meio que na água Acho que não vai ter nada Lá Mas vamos ver Né Tá o gancho Deixa eu pegar o gancho Caraca Eu estou meio besta ainda Labareda eu não vou pegar Por enquanto Está de boa Vamos pegar aqui Uma doze Cadê a doze Hein Vé Espero que não Que não tenham roubado Nossas armas Né Pois eu vou ficar bolado Se roubaram minha doze Forte Poxa Eu acho que roubaram Hein mano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver bem Caraca Cadê nossa doze Mano Ranger Tá aqui Hum Acho que levaram Nossa doze Hein Vé Ou sei que ela é roxa Aqui Espingarda Mas não é essa Minha não Essa daqui Também não Essa daqui Não Não é essa Olha a minha doze Tinha 37 mil Que merda Que aconteceu Véi 8 mil Cadê a minha doze Bolada Caralho Acho que levaram Minha doze Bolada Não acredito Vamos pegar essa Por enquanto Depois eu procuro Direito Que estranho Véio Deixa eu ver uma coisa Aqui Ah Velho Não Que barulho é esse Ah Os molequinhos Jogando videogame Aqui Bom Beleza Velho Vamos lá Para aquela localização Que eu falei E antes Eu quero testar A localização Saiu Mano A localização Mudou Eu mudei Mas na verdade Era por aqui A localização Eu acho Deixa eu ver Eu acho que era Por aqui mesmo Tem mais alguma ilha Ou pode ser Essa aí Essa aí Não é bem no mar Eu acho Que era Aquela ilha Mesmo Caraca Estou muito em choque Com o que aconteceu Nosso carro Está longe Vamos chamar Nosso carro Aqui Ai meu Deus Alienígenas Alienígenas Dying Light É muito Foda Dying Light Viaja muito Bizarro Isso Bom Mas agora Vocês sabem E eu também Já sei O que acontece Nesse easter egg Eu curti Achei bem da hora Façam aí Vocês também Eu quero Bastante zumbi Eu quero pegar Bastante zumbi Para testar Essa arma Aqui Agora de dia Sem pesadelos Com as minhas armas Pois eu não testei Aquela hora Pois mano Estava no escuro Sem nada Sem arma Se tivesse um pesadelo Ele ia morrer Como eu morri Então eu pensei Nossa Esqueci de pegar kit médico Sabia que estava Esquecendo alguma coisa Bom Vamos sem kit médico Memo Não estamos muito longe Não Quero ver O que aconteceu ali Pois apareceu uma marcação Exatamente Eu acho que era Nessa ilha Apareceu uma marcação Em uma ilha Quero ver se é Essa ilha Ou não Vamos testar Essa arma também Pô Ah não 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 Sai 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 Se esse cara Explodir aqui Vai encher De corredor E se encher De corredor Provavelmente Eu vou morrer Puta Já vai encher De corredor Já tem um demolidor Ali Caraca Maluco É tenso Ficar sem kit médico Bom Somente um corredor Que estranho Ah Demolidor Sai fora Mano Eu queria dar um tiro Nele Matar ele Mas Não estou Com a minha arma Com a minha Com a minha 12 bolada Então Sei lá Eu acho que Não vai virar Só quero testar Isso daqui Com algum zumbi Véio Com alguns zumbis Na verdade Né Ah Aqui nesse galpão Tem vários zumbis Eu acho Hein Vamos lá Vamos testar Aê Aê Mano Aqui tem bastante zumbi Vamos lá Caraca Nossa Velho Meio que vira um O zumbi vira um foguete Véio Tipo um zumbi Foguete E depois ele explode O ruim que chama Que chama corredores Né Mas Caraca Que doido Mano Beleza Vamos lá agora Na localização Para ver o que aconteceu Talvez não tenha acontecido nada Foi viagem da minha cabeça Mas eu juro Velho Que eu vi uma marcação Ali No mapa Foi bem na hora Que eu morri A hora que voltou Eu vi uma marcação Ali no mapa Perto daquela ilha Eu acho Será que é lá Bom Eu não tenho certeza Mas Eu estava tão desesperado Que eu não tenho mais certeza De nada Mas vamos lá ver Eu gosto bem de mim Não Velho Eu estou sem vida Mano Não sei se cuspe Eu ia ferrar Boa Será que é aquela ilha Lá Velho Eu não tenho certeza Mas bora lá ver Vai Talvez nem seja Aquela ilha Vamos lá Eu vou dar uma adiantada No vídeo aqui Até chegar na ilha Depois eu volto Beleza galera Cheguei na ilha E aqui na ilha Não tem nada demais Essa ilha Se eu não me engano É aquela ilha Que tinha o Davi e o Golias Que matamos em live Bom Mas a marcação Na verdade Foi por aqui Eu marquei Por aqui Foi perto da ilha Não foi exatamente na ilha Então vamos dar uma olhada Aqui debaixo da água Velho Ver se encontramos Alguma coisa Bom Eu acho que foi viagem Da minha cabeça mesmo Mas Vamos ver Vamos ter certeza Já que estamos aqui Vamos ter certeza Se não tem nada Aqui debaixo da água Bom Pois se tiver alguma coisa Debaixo da água Já que em cima Não tem nada Também se tivesse caído Alguma coisa Aqui debaixo da água Estaria aqui no fundo Opa Tem alguma coisa Ali embaixo Espera aí Vamos subir aqui Eu acho Sei lá Não sei ainda Eu acho Que é um Que é aquele disco voador Que nos sequestrou Nos abduziu Pegar fôlego E vamos descer E dar uma olhada melhor Velho Exatamente Eu acho que é o mesmo disco voador Que nos abduziu No lost Just exploring Tem até uma placa aqui Nossa Dá pra abrir Investigue O que tem aqui? Visual Mano Visual astrônomo Pegamos uma roupa nova O que é isso aqui? Dinheiro E temos um projeto Uranot Pera aí Uranotro Pera aí Pera aí Uranotopig Faneceu Nossa Que nome Confuso Eu vou ler esse projeto Aqui em cima Pois assim Eu posso pausar E ler Sem ficar me mexendo Aqui Vamos lá Vamos subir aqui São projetos Deve estar lá Nos projetos O que será esse projeto Eu não faço ideia Vamos lá pra ilha Cadê aquela ilha Essa ilha aqui É Vamos lá Aqui na ilha Que podemos ler melhor Boa Vamos lá dar uma olhada Aqui Ainda bem Que os alienígenas Não roubaram Nossos projetos Aqui Eu acho Eu acho que é Minha 12 Bolada Eles roubaram Não tenho certeza Tá Esse daqui Uranotopig Fision Cores Eu acho Que é esse projeto Aqui O Zeto Power Uranotopig Fabaceus Onitomancer Meu Deus Que nome Estranho Mano Bizarro Bizarro Esse projeto Claro Não tenho nenhum componente Pois eu perdi Está tudo lá No meu estoque Eu acho Então se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Somente mostrando Como é esse projeto Como ele funciona Pois eu também Estou bem curioso Então se vocês quiserem Digam aí nos comentários Que eu faço um vídeo Mostrando Beleza Mas bom galera Finalmente Terminamos aqui Esse mistério Das pedras Desconhecidas E finalmente Vimos O que esse easter egg Faz Eu achei bem da hora Achei bem divertido E espero que vocês Tenham gostado E digam aí nos comentários Se vocês gostaram ou não O que vocês acharam Beleza Para quem quer fazer Esse easter egg Não sabe As localizações De todas as pedras Das 15 pedras Eu vou deixar Um link De um vídeo Aqui Está na descrição E também deve estar Aparecendo aí na tela Mas é só clicar Que eu mostrei De uma forma simples E bem fácil De entender As 15 Localizações Tanto se você joga No PC Ou se você joga Nos consoles Beleza Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tanto se você joga Tanto se você joga